Procurando uma nova alternativa para o café da manhã? Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu preparo o meu café da manhã essa tapioca com frango desfiado muito fácil de fazer. Vou deixar um link aqui na descrição com várias receitas fit muito fáceis para você fazer aí na sua casa. E se você quer emagrecer com saúde, assine o canal, pois todas as semanas eu posto vídeos que com certeza vão te ajudar. Você vai ver como essa tapioca é muito simples de fazer. Você vai precisar de frango desfiado, queijo fatiado, um pouquinho de azeite, tapioca. Então pega lá a tapioca e espalha bem. Se ela ficar empelotada você pode usar um garfo para tirar as pelotinhas. Essa tapioca aqui ela é bem soltinha, não precisa nada, só espalhar bem na frigideira. Coloque uma ou duas fatias de queijo. Coloque o frango desfiado. Se você quer aprender como fazer frango desfiado na panela de pressão, eu vou colocar um link aqui na descrição, de um jeito bem fácil de fazer o frango desfiado. Leve ao fogo baixo e tampe. Você pode usar qualquer tampa, porque ela fechadinha o queijo vai derreter mais rápido. Ah, tá quase pronto. Coloca no prato. Dobra a tapioca. Coloca um fiozinho de azeite de oliva. Pronto. Seu café da manhã está pronto. Lembre-se de assinar o canal, pois todas as semanas eu posto vídeos que com certeza vão te ajudar. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.